Eu trato todas as pessoas com amor. Eu sempre recebo as pessoas com um sorriso no rosto. Eu estou sempre me sentindo bem. Eu escolho como eu vou me sentir. Sentir sentimentos bons afeta todas as células do meu corpo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. Eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho. É muito bom saber que toda a minha família está bem agora. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Eu sei o que eu quero e todos os dias eu vou atrás. Eu faço com boa vontade tudo o que eu tenho que fazer. É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família. Deus e o Universo são muito bons comigo. O Universo está sempre me trazendo coisas boas. Eu não me preocupo com o como. O Universo sempre dá um jeito de me trazer o que eu preciso. Quando eu olho tudo o que eu já conquistei, eu sinto muita gratidão. Eu consigo tudo o que eu quero. Eu sei que é só uma questão de tempo para alcançar os meus objetivos. Eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei que é só uma questão de tempo para alcançar os meus objetivos. Eu agradeço por essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sei exatamente o que eu quero. E todos os dias eu corro atrás dos meus objetivos. Hoje em dia é muito fácil aprender qualquer coisa. Hoje em dia você faz qualquer coisa com o celular. Eu recebo inspiração do Universo e eu coloco as minhas ideias em prática. Eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Quando Deus nos criou, Ele nos colocou no paraíso. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu tenho essa vida maravilhosa, porque eu faço o que eu tenho que fazer. É muito bom poder proporcionar tudo do bom e do melhor para a minha família. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu não preciso me preocupar com o dinheiro. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Todos os dias eu aprendo algo novo. Eu aprendo coisas até assistindo vídeos. Eu estou sempre pensando nos meus objetivos. Eu sou livre. Eu acordo a hora que eu quero e faço o que eu quiser. O meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu estou sempre criando uma nova fonte de renda. Por isso eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu estou sempre aprendendo novas maneiras de ganhar dinheiro. Eu não tenho nada difícil para mim. Se eu decido fazer alguma coisa, eu faço. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. porque eu sei que é só uma questão de trabalhar todos os dias nos seus objetivos que você conquista o que quiser. Eu sou persistente e nunca desisto. Sempre que eu supero um desafio, eu aprendo uma coisa nova. Eu sei que tudo o que acontece comigo, até as coisas ruins, só servem para me trazer coisas boas no final. Eu aceito com calma e paciência tudo o que acontece na minha vida, porque eu sei que no final, tudo vai dar certo. O universo só me traz surpresas boas. Eu confio no universo e eu agradeço pela ajuda que o universo me dá todos os dias. A minha mente é criativa. Ela sempre encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou saudável porque o meu coração só irradia sentimentos bons e isso afeta todas as células do meu corpo. todas as células do meu corpo são saudáveis. O meu corpo se recupera facilmente de tudo o que acontece com ele. Eu sou saudável porque eu gosto de cuidar do meu corpo. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu faço o que é preciso fazer para cuidar do meu corpo. Eu gosto de me exercitar. Sempre que eu me exercito, eu me sinto muito bem. Eu bebo bastante água. Quando eu estou com sede, a água é a melhor coisa. Sempre que eu faço os meus exames, está tudo bem com o meu corpo e com a minha saúde. Eu escolho ter uma alimentação saudável. O meu corpo é saudável porque eu dou tudo o que ele precisa para ser saudável. Eu estou sempre sentindo sentimentos bons e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu sou aquela pessoa que faz, eu não deixo nada para depois. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Hoje em um dia é muito fácil fazer qualquer coisa. Eu coloco as minhas ideias em prática. Por isso eu colho os frutos. Tudo o que eu faço dá certo, porque eu faço tudo com amor. Eu trato todos os seres com amor. Eu estou sempre vibrando energias boas. Eu estou sempre irradiando energias boas. Eu estou sempre irradiando energias boas. Eu escolho os meus pensamentos, por isso eu só sinto sentimentos bons. Eu trato todos os seres com amor. Eu estou sempre sentindo sentimentos bons. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Deus é muito bom comigo. O universo me apoia em todos os meus planos. Eu estou sempre vibrando amor e gratidão. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos, por isso eu só penso nos meus objetivos. Eu sou a ação, por isso eu sou essa pessoa abençoada. É muito bom poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu vivo o momento presente. Eu agradeço pela minha vida sempre. Eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, por isso eu sou essa pessoa bem-sucedida. Eu gosto de meditar. Quando eu medito, eu deixo a minha mente ainda mais forte. A minha mente é treinada para a prosperidade e para o dinheiro. Eu sempre encontro solução para tudo o que aparece no meu caminho. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por tudo o que eu já conquistei até aqui. Eu sei que eu sou de sua vida. Eu sei que eu vou levar um tempo. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso. Obrigado.